Fala turminha, boa quarta pra todos, tudo bem com vocês? Essa questão de hoje é sem dúvida alguma a questão mais fácil da semana. Eu espero que você não tenha errado, hein? Vamos lá. A questão diz que 24 garrafas de suco, né? A questão diz lá, cita que são 24 garrafas de suco e elas têm dois terços da capacidade de um litro. Então, veja bem, cuidado com a interpretação. A questão não está dizendo que é uma garrafa de um litro e ela encheu somente dois terços dessa garrafa. Não, são garrafas individuais e cada garrafa dessa contém dois terços de um litro. Ela cheia completamente, ela não vai ter um litro. Ela vai ter dois terços de um litro. Ou seja, se eu quero encher um litro, né? Se eu quero uma quantidade de um litro de suco, eu vou precisar encher uma garrafinha e mais um terço de litro, né? Na outra garrafinha pra poder ter esse um litro aí. Mas não é bem isso que a questão está pedindo. Vamos lá. A questão então fala que quer encher 24 garrafas e cada garrafa tem dois terços de litros. Quanto os litros são, então, no final? Né? Porque isso é tão fácil que eu deixei pra fazer aqui com vocês. Olha só. Então vão ser 24 garrafas de dois terços de litro cada uma. Esse dia aqui, galera, na matemática, fica matador agora, hein? Esse dia significa multiplicação. A letra ficou horrorosa, hein? Mas vamos lá. Vamos que vamos. Então, 24 garrafas de dois terços, basta fazer a multiplicação. 24 vezes dois terços. Mas, professor, como é que eu posso fazer isso? Cara, pode fazer. 24 vezes 2 dá 48, dividido por 3, que dá 16. Ou você pode fazer o seguinte, ó. Divide. 24 dividido por 3 dá quanto? Dá 8. 8 vezes 2, 16. Então, qualquer uma das duas maneiras, tá certo, você vai chegar no resultado e vale pra qualquer questão desse tipo, né? Essa é uma pergunta prática de vocês. Mas isso aí é regra, vale pra tudo? Vai só nesse exemplo. Nesse caso, vale pra tudo. Galerinha, professor também paga boleto, hein? Então, ajuda o próprio aqui a ganhar um dinheirinho. Se é vestibulando, assina o Descomplica com o meu cupom de desconto pra eles não dar um trocadinho lá também. Tá ok? Até a próxima.